A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Não para, não para. O que é sua? Ora, risa, risa. Risa o quê? Risa o quê? Vamos agora, rinsa o quê? Vamos lá, rinsa o quê? Vamos lá, rinsa o quê? Vira o quê? Vira o quê? Vamos, ap Inhale aí, vamos lá. Vira o quê? Vira o quê? Vamos, vamos! 4 minutos de luta ainda! Olha, a trabalha é sua! Bruno Sinha, jogou 2020, 5, 2, 1, FOMB DG, Corane Sagaçu, no novo 2018, Volta do campo, Carpeche, Renato Patakura Tsuyoshi, Impacto da FOMB DG, please come to a check. Foi! Vai! Foi! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL